Aumenta a crise envolvendo Estados Unidos e Irã, informação de Daniel Leão. O governo dos Estados Unidos afirmou que militares norte-americanos destruíram o drone do Irã no Estreito de Hormuz. Já os líderes iranianos garantem não ter a informação sobre a perda do equipamento. De acordo com o presidente Donald Trump, o navio USS Boxer abateu a aeronave não tripulada que estava a quase um quilômetro de distância da embarcação. Segundo o presidente, tratava-se de uma ameaça e os controladores do drone não responderam aos sinais. Trump voltou a alertar que outros países devem proteger seus respectivos navios na região e pediu à comunidade internacional que condene o país do Oriente Médio. Há quase um mês, o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos. O governo iraniano alega que o aparelho invadiu o espaço aéreo da nação, o que os norte-americanos negaram. A ação quase levou a um conflito armado entre os dois países. Trump afirmou ter voltado atrás da ideia de atacar o Irã minutos antes de iniciar a ofensiva para evitar mortes. O Estreito de Hormuz, onde houve ambos os incidentes com drones, é uma passagem importante na rota de petroleiros que saem do Oriente Médio. Na mesma área, no mês passado, um ataque a duas embarcações acirrou a crise entre americanos e iranianos. A relação, que já não é positiva, piorou neste ano com a retomada do programa nuclear do Irã após o governo do republicano deixar o acordo firmado com o Teirã sobre o enriquecimento de urânio. A destruição do drone ocorreu no mesmo dia em que o Irã anunciou a apreensão de um petroleiro estrangeiro acusado de contrabandear combustível no Golfo Pérsico. A carga a bordo era de um milhão de litros. O navio seria dos Emirados Árabes Unidos e teria desaparecido dos radares em águas territoriais iranianas. A guerra fria entre os dois já resvala por aqui. Dois navios do Irã, que trouxeram ureia ao Brasil e pretendiam retornar ao seu local de origem, carregando milho brasileiro, estão parados no porto de Paranaguá, no Paraná. Tudo isto desde o início de junho, com dificuldades de obter combustível para a viagem, em razão das sanções dos Estados Unidos à República Islâmica. Isto atrapalhou o reabastecimento dos navios com a estatal Petrobras, que está se recusando a vender o produto por temer represálias se violar as regras norte-americanas. Os iranianos são os maiores importadores de milho do Brasil e também estão entre os principais compradores de soja e carne bovina.